Fala aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem fala sou eu, né? O X-Factor, como sempre. Galera, vocês tão vendo que eu tô um pouco desanimado, porque hoje como você pode ver meu olho não está na melhor de condições, que eu fui pra escola hoje, pai, você sabe que na escola tem muito, 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 essas coisas, sabe? Aí aconteceu, aconteceu bosta, a menina foi, deu o cotovelado no meu olho sem querer, eu quase desmaiar, aconteceu essas coisas, tá galera? Galera, então, eu só queria avisar isso pra vocês que não tem vídeo pro canal por causa disso, que eu não queria aparecer, agora já tá menor, mas acho que vocês dão pra ver, né? Que tá uma enxada aqui, mas é isso galera, eu não queria gravar o canal disso pra vocês, peço desculpas, e sim, eu queria pedir também a escrita Nita Linda, pra você parar com isso, cara, que você tá acabando comigo com essas coisas de namora com a Yupi com você, essa YouTube aí, que eu nem sei o nome direito, só sou inscrito dela, ela é minha inscrita. Mano, a gente só é amigo, eu acho que ela também tem namorada, eu também tenho um, ela tem namorada, eu também tenho namorada, então, pare com isso, para de confundir as coisas, então é isso, tá galera? Espero que você pare, então é isso, valeu, falou e tchau! E amanhã, eu prometo pra vocês que eu vou estar melhor e vou postar vídeo diariamente no canal, então é isso, valeu, falou e tchau!